Olá, internautas do nosso canal interativo, é Bill Cleese, estamos aqui ao vivo com o Grande Rio. Giga Pax começou perdendo por 2x0 e conseguiu reverter a situação. Fala um pouquinho da emoção que foi virar essa partida aí. O jogo veio à cara da Pax, onde a gente saiu perdendo no primeiro tempo, viemos conversar no segundo, para que podamos mudar a situação do jogo no segundo tempo e conseguimos fazer três gols e tirar esse jogo. Muito obrigado, Jairon. Boa noite. Valeu, meu querido.